O policiamento no Complexo do Alemão foi reforçado com mais de 300 homens. Mesmo assim, a presença de traficantes do Comando Vermelho provoca uma sensação, é claro, de insegurança na comunidade. Hoje, um vídeo divulgado na internet mostra um bandido da mesma facção, a CV, né, que a gente fala mesmo, ameaçando a polícia no Morro do Juramento em Vicente de Carvalho. Eduardo Oliveira mostra pra gente. O traficante que segura um fuzil 556 se apresenta. Trocador de tiro bonito, matador de polícia, nada, é o comando. É o comando vermelho, é como nós tivemos a cordão de ouro, trepadão, bota a cara pra ver, ó, só tem menor resultado. É o juramento. Pô, tá bom de juramento, rapaz, eu tô embala. Ele faria parte da quadrilha do chefe do tráfico no Morro do Juramento, conhecido como Flavinho. O bandido ameaça policiais, enquanto outros que estão gravando vídeo se divertem. Tudo isso é resultado de uma guerra declarada pela facção criminosa Comando Vermelho, que ainda domina o tráfico de drogas no Complexo do Aremão. Por isso, os ataques frequentes às bases da UPP no conjunto de favelas. Três dias depois da morte de um dos líderes do tráfico na região, Diogo Wellington da Costa, conhecido como Bebezão, o clima nas comunidades do Alemão é de uma aparente tranquilidade. Mesmo assim, os moradores preferem não falar muito. O policiamento continua reforçado aqui na região. Mais de 300 homens da Polícia Militar estão divididos em pontos estratégicos dentro do conjunto de favelas para evitar novos ataques às bases da UPP. O teleférico, que ficou seis dias parado, hoje voltou a funcionar normalmente. A estação Interaré foi aberta às nove e meia da manhã. Alívio para quem precisa usar o transporte para chegar ao trabalho. Para você, como é que foi sem ter esse transporte público? Muito ruim, entendeu? Muito ruim, a gente trabalha muito, caminha até lá embaixo, fica difícil. E agora com o teleférico voltando a funcionar?